E o coração tá disparado, olha aquele vulcão, um pico nevado, um banheiro bisão. E começando mais um dia por aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à volta ao mundo mais maluca que você vai ver no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Alex Tibola, permita-me apresentar. Produtor de conteúdo e fundador aqui do Crônicas de Viajeiro. Às 26 anos de idade superei uma depressão e resolvi então canalizar todas as minhas forças no meu maior sonho, que era poder ver o mundo com meus próprios olhos. Com isso comecei a compartilhar isso através de conteúdo aqui do canal, do Instagram. E hoje, aos 33 anos, estamos aí compartilhando o dia-a-dia de uma realidade mais nua e crua de um viajante em uma volta ao mundo. A mais maluca que você vai ver. Se você caiu aqui de paraquedas, dê um confere aí que você vai ver que aqui maluquice é coisa de dia-a-dia. Aqui está a nossa moto, porque a nossa volta ao mundo é a bordo de motinhas e acampando. Hoje estamos num camping pago, mas geralmente acampamos nos lugares dos mais malucos que você pode imaginar. Ontem chegando aqui também foi meio maluco. Deixa agora eu explicar para vocês, quem acompanha o vídeo de ontem. Lembrem que a gente deu primeiro num portão, no final daquela ruazinha cabulosa. Cabulosa, então, aquela ruazinha cabulosa está descendo ali, ó. E o portão que a gente deu foi esse aqui. Só que não era o portão que entrava no camping, é um residencial aqui para baixo. Então a gente voltou e o portão do camping está ali, ó. Então nós estamos do lado do nosso erro, digamos assim. E eu ainda não fui na recepção, depois tenho que ir lá pagar a estadia do camping. E aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês, só para vocês entenderem. Então aqui é a entrada, está ali assim, o portão. Lá estão os banheiros, foi por lá que a gente veio. E como a gente chegou aqui já era bem noite, ali era o único lugar que tinha luz ontem para a gente conseguir armar o acampamento. Mas acho que a gente vai ficar por ali mesmo, porque hoje o sol não vai abrir, se é que a gente vai ficar aqui. Ali tem, depois eu mostro para vocês, ali tem tipo uma área de convívio, assim, uma casa que dá para ficar ali. Inclusive tem mesa lá, acho que o nosso café vai ser lá para não precisar montar o banquinho. Que também está tudo molhado essa grama hoje, choveu durante a noite de novo. E essas chuvas têm sido um motivo da minha dor de cabeça, digamos assim. Hoje nós temos de todo jeito que dá um jeito nessa baraca. A baraca é a nossa casa, então é o único lugar seco e limpo que a gente tem. Mas olha só, já não está tão limpo. Está tudo sujo. Isso aqui eu não consegui usar, porque está molhado ainda. Vamos ter que dar um jeito de botar isso aqui secar. Como molhado? Porque no último acampamento, vocês viram que choveu e nós estávamos no meio de uma terra. E então sujou toda a baraca e a gente, como acordou às quatro da manhã, teve que guardar a baraca molhada. E aí a baraca fica encostada disso aqui, lá dentro do baú da moto. E aí está tudo molhado ainda. Tem que botar secar. Mas olha só a sujeira disso aqui, cara. Está sujo por dentro. Está sujo por fora. E aí isso aqui sujou mais porque choveu essa noite. Olha só que anarquia isso aqui, cara. Mas vamos ter que dar um jeito de limpar isso aí hoje. Nem que a gente tenha que ficar aqui, porque não tem como seguir com a baraca assim, podre de sujeira. Mas isso aí é assunto para daqui a pouco. Agora vamos tratar de tomar um café, porque eu estou com a barriga de novo encostando nas costas. E olha só o capricho desse lugar. É bonito demais. E muito tranquilo. Ao contrário do que eu pensava, por toda essa questão de cerca e tudo mais. Pensava que pudesse ter alguma, sei lá, uma malandragem por aqui. Mas a noite foi tranquila demais. Uns sapinhos e uns grilos cantando. Pensa numa noite tranquila mesmo, de verdade. E olha o capricho. Um gramadinho. Uma vista para o interior. Afinal de quando nós estamos nas costas, digamos assim, de Joanesburgo. Maior cidade da África do Sul. A estrutura dos caras para o acampamento. Tem até forno elétrico, cara. Os caras não brincam em serviço aqui. E falando em estrutura de acampamento, os campings aqui. Tem uma estrutura assim, muito boa, até invejável. Tipo, isso que a gente está vendo. Aqui é aquela casa que eu falei para vocês, que é meio que de uso comum. Tem umas churrasqueiras aqui. Aqui que nós vamos tomar nosso café. Está aqui as nossas coisas, ó. O café de hoje vai ser o pão que a gente comprou ontem. Com, vamos experimentar, yum-yum. Esse novo, essa nova pasta amendoim. Vamos ver se essa é boa. As outras que a gente comprou até agora foram duas marcas diferentes e as duas eram boas. Tomara que essa seja boa também. E é a última vez, eu acho, na história que eu viajo sem café. Provei para mim mesmo que não preciso de café para viver. Porque estamos aqui na África há meses e café só em casas esporádicos. Mas a gente não tem café junto. Acho que é a última viagem, porque eu consigo viver sem café. Assim como consigo viver sem qualquer outra coisa. Sou eu que condiciono a minha mente e o meu cérebro sobre o que eu quero e o que eu não quero. Mas viver sem café é ruim demais. Na próxima viagem, vamos ter uns implementos. Tem que ter café. Agora vamos meter isso aqui para dentro. Ah, e falando em noite tranquila de ontem. Quem lembra que a gente passou no OKFC o frango frito? Lembram que estava apimentado aqueles frangos? Então, já deu resultado. Essa noite, meia-noite, eu tive que saltar fora da baraca. Atravessar correndo tudo essa grama aqui. Ir lá nos banheiros. E aí já sabe, né? Mas agora, no princípio, estou bom. Então, vamos aqui, ó. Meter esse creme de amendoim para dentro. Vamos ver como é que vai ser. Antes de mais nada, nossa água em jejum. Vocês sabiam que nosso corpo é 70% água, né? Isso é fato, né? Então, água, líquidos, enfim. E vocês sabiam que se a gente não ingerir a quantidade de água suficiente, nem o nosso cérebro trabalha direito? É preciso beber água. Ou coca. O cheiro é de pasta amendoim. Faz sentido, não faz? Mais cremosa que as outras, pelo menos. Tem umas pastas amendoim que é duras, que é um sacio. Essa aqui, ó. É tipo uma chimia. Tem até cor de doce de leite, ó. Ai, que saudade da Argentina. É boa. Tá valendo. E hoje, antes de mais nada, é dia também de atualizar o mapa para vocês entenderem o que que está acontecendo. Então, nos últimos dias, o roteiro que a gente foi, foi cortar o deserto de Kalahari, em Botsuana. entrar novamente na África do Sul. E aí, a gente veio sentido capital. Sentido petróleo. Aí, visitamos o Parque Nacional Pilanesberg, que está aqui. E ontem, o Cutula. De, o Cutula, a gente deu tudo um contorno por fora da cidade de Joanesburgo, que está aqui. E estamos mais ou menos por aqui, assim, ó. Então, estamos no contorno do perímetro urbano de Joanesburgo, digamos assim. A ideia daqui é entrar pela província de Gauteng, que Joanesburgo é a capital dessa província. Seria o estado de Gauteng e a capital da Joanesburgo. Entramos em Gauteng, consequentemente na capital de Joanesburgo, e vamos ver alguma coisa que tem ainda para ser visitado aí nessa grande cidade, que tem bastante atrativos, dos quais a gente vai visitar alguma coisa. Então, essa é a ideia agora. Entrar definitivamente para a cidade de Joanesburgo, e é isso aí. Então, nos últimos dias cortamos tudo isso aqui e viemos para aqui. Muita coisa sendo planejada da continuidade aqui da África e também do que tem por vir pela frente aqui no canal. Esse ano vai ser um ano de muita coisa fantástica. Então, bora desbravar, porque o mundo não é só isso. Temos muita coisa para descobrir juntos ainda. Se não se inscreveu, já se inscreve, porque esse é o combustível que leva esse canal em frente. Toda vez que eu vou ligar esse computador, olha só, não liga. Na verdade, ele ligou ali, só que a tela não mostra nada. Está cada vez pior isso aqui. Tem que desligar de novo. Ligar. Agora vai. É uma... É uma coisa isso aqui, porque na verdade aguenta até demais todas as pancadas que tomam dentro daquele baú. Bora que hoje é dia de copiar os cartões de memória aqui, porque nós não podemos perder esses arquivos. Acreditam nisso? É, eu acredito que vocês vão acreditar, né? Pancadão de chuva. É até bom. Vai lavar a nossa baraca por fora, pelo menos. Como aqui é grama, não vai sujar, respingando tanto. E nós vamos aproveitar para trabalhar, então. Dependendo de quanto tempo essa chuva durar, pode que a gente fique por aqui hoje. Começando mais um dia por aqui. E depois de uma chuva durante a noite também. O céu hoje, pelo jeito, vai estar um pouquinho melhor. No começo do dia, pelo menos. Dá bom dia para as pessoas, Juvenal. Bom dia, pessoas. Então, já tirei tudo da bagunça de dentro da baraca, porque hoje é dia de nós nos mudarmos, para um lugar que vai ser estratégico para nós aqui nessa passagem pela África. Então, já tirei todas as tralhas de dentro da baraca, já desmontei tudo. Falta só a baraca. E, ontem, continuou ela toda suja, no caso, né? Dá uma olhada. E eu não quero guardar ela desse jeito. Então, eu decidi que só vou sair daqui com ela limpa. O que eu vou fazer, então? Descobri que tem um tanque lá perto do banheiro. E como essa baraca seca rápido e o sol está começando a querer sair e ali tem grama, então vou lavar ela lá no tanque, vou passar uma água geral nela e aí eu vou armá-la ali na grama para ela secar enquanto a gente toma café e guarda todas essas coisas. A baraca já secou e a gente segue viagem com a baraca sequinha e limpinha. e aí Tchau, tchau. Tchau. Fora que foi igual com a água, né? Já limpei aqui. E olha aí, achamos até um varal. Esse varal eu não tinha visto, tinha só olhado a porta lá que tinha um tanque. Mas vai servir bem. Já tá secando. Olha, ela seca bem rápido até. Se aquele sol der uma forcinha, tudo vai secar logo. Me sujei tudo. Agora quem tem que tomar um banho sou eu pra começar bem o dia, né? Vou aproveitar que tem banho bom aqui. Aí sim, seguimos com a casa em ordem. Eu vou deixar meu vô orgulhoso com esse vídeo, porque eu não conheço ninguém que cuide tão bem numa casa que nem o velho. Pensa num cara que gosta de limpar a casa, meu vô, cara. Tá vendo? A casa é menor, mas tô seguindo seus passos. Tá limpinha e cheirosa. Bora tomar um café. É, pensa numa chimia de amendoim boa essa aí. Nham, 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 nham. Agora sim. Casa nova. De novo. Limpinha, cheirosa. Agora podemos guardar. Então é isso aí, meu juvenal. Bora pra estrada. Deixa a ferpinha dar uma circulada no óleo, né, cara? Cuida a cabeça, hein? Hoje não pegamos chuva. Até porque não vamos andar muito hoje. Tanto lugar pra escolher o tiozinho aqui. Chegou ontem. Final da tarde. Bye-bye. Chegou com os dois pés ali, né? A gente tava ocupando a mesa e ele chegou lá, só fez sinal que a mesa era dele. Não falou uma palavra. Daí botou o trailer lá no meio do sol. Agora tá puxando uma lona por cima lá. Acho que pra não esquentar os miolos. Saí aqui do nosso camping. E agora vamos pra um lugar extremamente estratégico. Ó, se alguém vier pra esse camping um dia, a senha do portão, ó. Oito, 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 vinte e dois, hashtag. E é um camping muito louco porque ninguém vem falar contigo. Se tu vai lá e paga ou não paga, dá na mesma. Isso é muito maluco, cara. Vamos ingressar pra dentro da cidade de Joanesburgo hoje. Então saindo aqui do camping são 50, 55 quilômetros. Até onde a gente vai hoje. E vamos passar em vários lugares, na verdade. Hoje vem a parte logística. Fazendo parte dos vídeos aqui do canal. Ah, e por que que você mostra isso? Muita gente fala às vezes que é encher linguiça. Não. Isso serve de informação. Hoje em dia a gente tem o costume de consumir só o que nos convém. Isso é um viés que a gente carrega. Um viés de confirmação que só nos interessa o que é a opinião da gente. Mas não é assim. Isso serve pra você ver que numa viagem a gente tem várias coisas por detrás. E uma delas é cuidar da parte logística. Então, se embora que hoje a parte logística vai fazer sentido pra vocês. Vamos ver se tem como comer aqui nesse MC Donald's. Eu acho que deve ter. Ou não. For tipo um drive-thru. Daí não tem como. Eu acho que tem mesa lá dentro. Vamos comer aqui no MC Donald's. E o nosso almoço vai dar... 20 reais. Pedi um chicken mac lunch. Um negócio assim. E chicken mac burger. Eu acho que era isso. Não, chicken big mac. Agora entendi. E uma batata frita e uma coquinha. Legal o ambiente aqui. É tudo meio padrão, né? Nessas drives grandes assim. Mas no MC Donald's eu não me lembro a última vez que eu tinha entrado. Se é que eu já entrei na vida e não me recordo. Agora vamos comer um... Um xizão. Daquele tamanho. As batatinhas são melhor... Do que as do... Frango frito lá. Que eu me esqueci o nome aqui. A coca é maior também. E o lanche... E o lanche... Bem, pelo menos é pesado. É pequeno, mas é pesado. Olha só o que a gente vê andando pela rua por aí. Jaguar, coisa mais linda. Não dá pra querer bater atrás aí não, né? F-Type. Rapaz... Coisa chique, viu? Bonito demais. Tá aí a ferpinha. Vai ficar aí. E nós vamos no mercado. Da área forçada a nossa dispensa. Meu, Juvenal. Se tu visse os preços... Não, não. Parei aqui porque o mercado era um pouco maior. Mas peguei só a carne. Peguei uma coca e uma carne moída. Porque a carne moída tava... Em promoção. E mesmo na promoção tava... Trinta e um reais o quilo. E agora que lá na entrada não peguei o bilhete. Eita porra. Então, depois de arrancar a portaria e tomar uma mijada do guarda... Ah, mas foi tudo certo. Foi só encaixar de volta. Era plástico aquilo. Vamos passar em frente a loja onde compramos a ferpinha. Né, ferpinha? Que tá logo aqui na frente aí, ó. Mr. Bikes. Tá aberto hoje. Alguém conhece esse lugar? Se alguém conheceu esse lugar, essa rua... Antes de eu chegar, aonde a gente vai parar, já deixa aí nos comentários. Quero saber quantos conheceram. A partir de agora, não vale mais. Olá, meu amigo. Olá, como é você? Eu tô bem, e você? Tá bom. Eu tenho um alcançamento. Você tem um alcançamento? Sim. Alguém tá lembrado desse lugar? Desse exatamente, não, né? Porque na chegada, a gente ficou exatamente naquele quarto ali. Agora, encontrei esse quarto, que é exatamente igual. Praticamente aquele. Tanto até na questão do tamanho. Deixa eu largar minha bagagem aqui. Só que, por quase 20 reais mais barato. Porque aquele quarto lá, no anúncio, é um quarto pra duas pessoas. Mesmo ficando sozinho, ele ficava mais caro. E esse é um quarto individual, que tem cama de casal, que nem tinha naquele. E olha o tamanho pra uma pessoa. É maior que a minha casa. Bem maior, por sinal. Então, eu vou lá tirar mais umas coisas da moto, e depois vocês vão entender porque nós íamos pra cá. Quando eu conto, ninguém acredita, né? Mas olha que maluquice é isso aqui. Lembra o sol que tinha? Olha só. Chuva faz tempo. Sabe por que tá assim? Porque tá um frio desgraçado lá fora. Aqui dentro até que tá bem gostoso. Ainda bem que viemos pra cá, senão lá no camping íamos passar frio de novo. Pelo menos estávamos no coberto, né? Então, tava show de bola. Trabalhando, desde aquela hora. Já tá quase final da tarde, né? Chegamos aqui, eram umas duas da tarde, mais ou menos. E, então. Estamos aí umas três horas e pouco já trabalhando. E, por que, Murat, que tu veio pra aqui e esse lugar é, como tu disse, fundamental? Então, a gente quer visitar alguma coisa aqui em Joanesburgo ainda. Provavelmente amanhã. E, então, aqui não tem camping no centro, digamos assim. Hoje a gente fez 50 quilômetros. Então, esse lugar é um ponto estratégico pra gente ir e voltar, digamos assim. E outra coisa. Temos que organizar as nossas bagunças. Trouxe tudo aqui pra cima. Tem alguma coisa lá na moto ainda, mas a maioria tá aqui. Temos que organizar tudo isso aqui. O que vai voltar com a gente de volta pro Brasil. O que vou jogar fora aqui. Enfim. E, também, organizar a moto pra entregar e tentar vender ela antes de voltar pro Brasil. E, se não conseguir, isso vai ser complicado. Porque, aí, ficamos na mão. Ficamos no prejuízo. Então, temos que amanhã a ideia é ir visitar um negócio muito interessante que tem aqui. Que é muito marcante sobre a história da África, inclusive. E, vamos ver se a gente consegue dar um trato especial na ferpinha. Por isso que a gente veio parar aqui nesse lugar. Que foi um ponto estratégico quando a gente chegou também. Então, como funcionou na chegada. A tendência é que funciona agora. Que estamos organizando o nosso regresso, digamos assim. Onde já estamos organizando também a próxima etapa. Então, vem muita coisa sensacional aqui nesse canal. Eu espero que vocês estejam gostando dessa etapa da África. Porque a próxima também promete muita aventura. Hoje, eu vou ficando por aqui. Vamos terminar de trabalhar. E, o Murat tirou o pulo. Quando nós passamos aqui, nós pegamos um outro apartamento mais caro. Lembra? Aquele tinha fogão. Esse só tem os micro-ondas. Pois é. E aí, como é que vamos cozinhar aquela carne? Meu fogareiro, não era a ideia. Vamos ver se a gente cozinha ela no micro-ondas mesmo. Eu acho que dá certo. E ali esquenta, né? Deve cozinhá-la. Então, é isso aí. Hoje, vamos ficando por aqui. Amanhã, até mais aventura. E eu espero vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá, então.